Tudo bem, meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz! Espero que sim, se Deus quiser! Pessoal, o que nós iremos fazer aqui hoje, tá? Hoje eu vou ensinar pra vocês como que é que eu faço o hormônio para a reversão dos peixes, tá pessoal? Aquela reversão que transforma as nossas larvas de tilápia em tilápias macho, tá pessoal? Porque as tilápias macho são as tilápias que tem a melhor conversão para crescimento, tá? Então produtores, grandes produtores, pequenos produtores, todo mundo tem o maior interesse em tilápias que são do sexo masculino, tá certo pessoal? Porque o macho ele cresce mais que a fêmea, mais rápido que a fêmea e fica maior, tá assim? E neste vídeo, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa minha ração para a reversão das nossas larvinhas de tilápia, tá? Os itens que eu uso, medicamento que eu uso e vou mostrar pra vocês o passo a passo. É muito rápido e muito fácil, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá! Por que ele vive? Eu posso crer no amanhã. Por que ele vive? Composição básica da nossa ração, tá? O que você vai precisar? Primeiramente, tá? Uma ração de alta proteína, tá certo pessoal? Uma ração de alta proteína. Eu utilizo aqui, ração extrusada, 55% de proteína, tá? Isso aqui é proteína bruta, 55% de proteína, tá? É o que você vai utilizar. Se você não tiver ração de 55%, eu não oriento a utilizar a ração menos que 40%, tá? Pra você usar para as suas larvas, tá? A ração para larva tem que ser alta densidade de proteína, tá? Por que isso? Se você utilizar uma ração muito fraca, muito ralé, o seu peixe não vai ter uma boa conversão de crescimento. Com isso, o que pode acontecer? Você pode levar mais tempo pra você chegar no tamanho do peixe desejado que você quer, tá? Então, utilize uma ração com alta proteína. Se não, bem na verdade pessoal, o que vai acontecer se você não utilizar uma ração boa, uma ração de qualidade e procedência? Você vai jogar dinheiro fora, tá? Então, use uma ração com nível de proteína suficiente, tá? De uma marca boa, pra você não jogar dinheiro fora, tá? Senão você vai estar jogando uma coisa na água que os peixes vão comer e não vai crescer como você esperava, tá? Então, utilize ração com alta proteína. De preferência, 55% de proteína. Tão importante quanto a ração de alta proteína, você vai utilizar o hormônio para a reversão, tá? No nosso caso, nós utilizaremos o 17-alfa-metil-tostesterona, tá? Esse aqui é um pacote de 1 kg. Eu comprei pela internet, tá pessoal? Eu joguei no Google, fiz a pesquisa, o Google me deu várias sugestões. Entre as sugestões, eu encontrei este fabricante aqui, tá? Esse produtor ou esse fornecedor vendendo no mercado livre. 1 kg de hormônio, tá? Se eu não me engano, tá? Esse aqui já rende muito, rende muito. Esse daqui já é o segundo ano que eu estou usando esse mesmo hormônio aqui. Eu tenho certeza que eu vou passar essa temporada inteira com esse hormônio aqui ainda. Esse hormônio, se eu não me engano, eu paguei em torno de R$ 300,00 e um quebradinho. Já tem um ano, eu não lembro mais exatamente, tá? De qualquer forma, ele vai estar nessa faixa também, tá? Em torno de uns R$ 400,00 para você comprar. Tem pacotes menores, tá? Tem pacote menores aí, pessoal. Quem quiser comprar pacotes de 100 gramas, eu vi vendendo já, tá? Já vi vendendo pacotes de 100 gramas, tá? Tome cuidado quando você for comprar o seu hormônio para ver se o seu hormônio é de total procedência, tá? Deixa eu derramar um pouquinho aqui do hormônio para vocês verem como que é, tá? Ele é uma coisa bem oleosa, tá? É uma coisa bem oleosinha, pessoal. Um pozinho, ó, bem oleoso. Vou derramar um pouquinho só aqui para não atrapalhar. Olha aí, ó. Tá? Esse aqui é o jeito do hormônio. Deixa eu ver se ele foca melhor aí. Olha aí. Tá, ó. É uma coisa bem oleosinha, tá? É uma farinha bem oleosa, tá? Por isso que a gente vai utilizar o álcool para diluição. Já vou mostrar isso aí para vocês. E tem que ser diluído em álcool altamente puro, tá? Quanto mais puro, melhor o álcool. Não adianta você querer diluir ele em álcool 70%, 46% ou nada parecido, tá? Utilize um álcool com alto teor de pureza. Nós utilizaremos aqui um álcool 92.8, tá? É um álcool etírico. E você tem que utilizar um álcool com este nível para ele dissolver direitinho, pessoal, aquela farinhazinha bem oleosa que é o hormônio, tá? Então, se você usar um álcool com baixo teor de porcentagem de pureza, talvez não fique tão bom, tá? Não fique tão bom a diluição, porque precisa ser bem dissolvido para a sua ração ficar bem homogênea, tá? Então, use um álcool corretinho, tá? Vamos lá. Você vai precisar, nesse nosso caso aqui, nós iremos utilizar, tá? Já temos aqui separado 1 kg de ração, tá? 1 kg de ração. E nós utilizaremos 20 gramas, tá? Apenas 20 gramas do nosso hormônio, pessoal. Esse hormônio, tá? Aquele pacotezinho que eu falei para vocês de 100 gramas que tem, tá? Só para vocês terem uma noção, tá? Um pacote de 100 gramas de hormônio, você vai diluir ele em torno de 400 ml de álcool, tá? E você vai conseguir produzir 5 kg de ração, tá? 5 kg de ração. É mais ou menos isso aí, então. 5 kg de ração com 100 gramas do hormônio, você vai conseguir fazer a reversão de mais ou menos umas 50 mil larvas, tá? Você vai conseguir ofertar para essas larvas de larva, de larva até o ponto de alevino, tá? Que são 2, 3 centímetros, 1 grama, 2 gramas, mais ou menos. Você vai conseguir fazer a reversão de 50 mil larvas. Então, é uma coisa que é cara, mas ela rende, tá? Ela rende, tá? Rende um pouquinho. Às vezes, o problema maior é, você que tem pouco peixe, você que tem uma criação pequena, você vai utilizar 100 gramas desse hormônio para 50 mil peixes, sendo que você não tem 50 mil peixes. Então, por isso que às vezes fica caro, tá? Por isso que às vezes fica caro. Se você tem muito peixe, compensa fazer sim a reversão, tá? Se você não tem bastante peixe, não compensa que aí realmente vai sair caro. Vai ser muito mais fácil você comprar o peixe já na produtora, tá certo? Então, nós utilizaremos aqui 120 ml de álcool, tá? Separei aqui 120 ml de álcool, que você vai entender porque a gente vai utilizar essa vasilha. E utilizaremos 1 kg de ração e 20 gramas do nosso hormônio. Eu utilizo aqui, no nosso caso, 1 folha, tá? Essa folha aqui, ela dá quase 1 grama, dá 1 grama mais ou menos, tá? Porque minha balança, ela não é de tanta precisão. Se você tiver uma balança de precisão, é melhor, tá? Então, nós utilizaremos aqui 20 gramas do nosso hormônio. Eu vou colocar ele aqui devagarzinho até chegar nas nossas 20 gramas, tá? Você vai fazer a mesma coisa. E aí, quando der pra pular, vai pular de uma vez, pessoal. Esse é o problema de você não ter uma balança própria pra isso. Três. Oito. Não abra o buraco muito ali pra não desperdiçar, pessoal. Dezessete. Eita. Eita, passou. Tá vendo, derramou, João? Ó, corrigi aqui. Nós temos exatamente 21 gramas. Lembra que eu falei que a nossa folha aqui dá mais ou menos 1 grama, tá? Então, estamos com exatamente, ó. Se eu aliviar um pouquinho, ela já altera. Tá? Então, estamos exatamente aqui com 21 gramas do nosso hormônio. Agora, vamos colocar ele aqui dentro, pessoal, tá? Agora, nós iremos colocar ele aqui dentro dessa garrafa aqui pra gente misturar. Pra ele ficar 100% misturadinho. Agora que nós colocamos ele aqui, ó. Você vai fechar ele. Você agita ele até ele ficar bem misturado e dissolver totalmente. Ó, bem dissolvido. Quando você concluir aqui, aí você agora vai pular para o próximo passo, tá? Tem que deixar ele bem assim, ó. Fica um líquido bem branquinho, ó. Tá? É sinal que já tá bem dissolvidinho. Mexe bastante, tá, pessoal? Quase de algum minutinho no máximo aí. Agora nós iremos preparar o passo da ração, tá? Eu utilizo, tá? Vai ficar essa dica aí pra vocês. Eu utilizo, em vez de utilizar uma forma ou um recipiente pra você fazer isso, eu utilizo um saco plástico, tá? O saco plástico ajuda demais. Por quê? O álcool, ele é 93% quase. Ou seja, quanto mais puro, ele evapora mais rápido, correto? Então, eu utilizo um saco. Então, vocês vão entender agora o porquê eu utilizo um saco. Abre um buraquinho assim no meio, tá? Dentro do saco. Se você for utilizar o saco, eu recomendo que eu utilize o saco. É muito bom, tá? Joga o álcool rapidamente, ó. Você joga o álcool todinho. Joga o álcool todinho, pessoal. Tá? E já fecha o saco aqui, ó. Fecha o saco fazendo uma bolha, tá? Fazendo uma bolha. E já começa a mexer dessa forma, tá? Mexe aqui pra o álcool pegar em toda a ração. Coisa rapidinha, tá? É coisa rápida pra fazer isso, pessoal, ó. É assim que eu faço, você começa a amassar dessa forma. Tá? É muito bom. É muito fácil fazer o hormônio dessa forma. Então, aí você amassa tudo dessa forma. Você, utilizando o saco aqui, ó. Você deixa o saco sempre fechado. O seu álcool não evapora tão rápido. Tá? Por isso que eu recomendo aí, se você tiver a embalagem plástica, utilize a embalagem plástica, tá? Porque o álcool não evapora rápido. Tá? Então, a ração tem que ficar molhadinha bem por igual. Dessa forma aqui, tá vendo? Ela tá bem molhadinha. Quando você chegar nesse ponto que você viu que já tá bem molhadinho, olha só, pessoal, ó. Olha só. Olha como ficou tudo por igual, ó. Olha a umidade da ração. Tá vendo? Opa, derramei. Olha aí. Olha a umidade da ração. Tudo por igual. Tá? Então, fica uma ração bem molhadinha. Coleta a mistura com a mão, tá? É dessa forma que eu faço. É muito rapidinho, tá? Se você não tiver gravando igual eu estou gravando aqui pra vocês, nossa, é dois minutos pra você fazer essa ração aqui. É dois minutos pra você fazer. Pra você saber se ela tá bem molhadinha, ó. Você vai apertar ela. Você aperta, ó. Olha como que ela faz, ó. Tá vendo? Ela forma, ó. Esses bolinhos, tá? Então, ela forma esses bolinhos, tá? Então, aqui é um sinal, ó. Que ela tá bem úmida. Concluiu aqui, pessoal. O que que eu faço no meu caso aqui? Faço apenas isso, ó. Eu abro a ração o máximo possível aqui dentro do próprio saco. Essa ração tem que descansar agora por 24 horas. Essa ração tem que descansar por 24 horas até ela chegar no ponto de evaporar todo esse álcool pra gente poder começar a utilizar, tá? Você não pode utilizar ela dessa forma aqui. Ela tá com muito álcool, tá? Ela vai, com certeza, ela vai embebedar os seus peixes se você der dessa forma. 24 horas é tempo suficiente, tá? Para secar esta ração. Não deixe ela secar ao sol. Não leve ao forno nada parecido. Você vai deixar ela secar em sombra, tá? Local aberto e arejado. Essa raçãozinha aqui, daqui a algumas horas, ela já vai ter perdido bastante umidade. O que que você vai vir fazer? Você vai... Secou esse pouquinho, você vai lá, vai pegar o saco novamente aqui e você vai mexer. Mexe novamente, mesmo esqueminha mais ou menos igual eu mostrei, tá? E abre novamente, ó. Abre novamente ela no mesmo sisteminha aqui, no mesmo esquema e deixa ela secar até completar as 24 horas. Vira isso aí umas, duas, três vezes até completar as 24 horas pra você utilizar essa ração, tá? Por isso que dentro do saco é bom, tá? Dentro do saco é bom porque o álcool não evapora de uma vez, ela vai evaporando aos poucos e dá tempo do hormônio aderir melhor na ração. Quando você terminar que a sua ração estiver pronta, pronto, já é um recipiente que você vai deixar a sua ração guardada, dentro do saquinho, embaladinho, tá? Então você não perde também a embalagem, tá? Se você colocar aí uma forma da sua esposa, né? Em uma panela, qualquer coisa pra fazer, você vai ter que desocupar isso depois, tá? Dentro do saquinho aqui você não vai desocupar e não tem perigo de apanhar da esposa, tá certo? Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a aplicação do hormônio lá para as nossas larvinhas de tilapia. Vamos lá! Vou jogar um pouquinho de ração aqui pra vocês verem. Ó, o ideal, tá? Vocês utilizarem sempre essa ração extrusada, tá? É esse fator aqui, pessoal, tá? A ração extrusada, sendo pó ou sendo grão, ela boia muito bem, tá? Ela boia muito bem. Então a ração que você joga, olha lá, tá? Olha, você joga, olha lá como ela flutua, tá? Ela não afunda, ela não afunda. O que que isso significa? Ter mais tempo hábil ali pra o peixe comer essa ração antes que ela chegue ao fundo, antes que ela perca as propriedades de proteína dela, tá? Se você joga uma ração que ela afunda diretamente, a diferença aí de você jogar dinheiro fora é grande, tá? Então compensa você utilizar uma ração boa, tá? Porque ela fica boiando e os peixinhos ficam dessa forma. Vocês não... Ó, vocês talvez não estejam enxergando, mas olha como que eles ficam comendo a ração em cima, tá? Então é importante aí você utilizar uma ração boa por isso, tá? Por isso, ó. Porque eles ficam dessa forma, tá? Eles ficam comendo a raçãozinha em cima da... Se afunda, ela lava, ela perde as propriedades dela e você vai estar jogando dinheiro fora com certeza. Com certeza vai estar jogando dinheiro fora. Olha aí, ó. Certo? Então sempre utilize uma ração com bastante nível de proteína, uma ração bem extrusada para isso, ó. Totalmente boiando, tá, pessoal? Totalmente boiando. Se você for moer a ração, provavelmente isso não vai acontecer, tá? Quando você moe a ração, você tira muito a propriedade dela, tá? Moendo, batendo no liquidificador, qualquer coisa. Então você tem grande chance de desperdiçar a sua ração também quando você moe, tá? Isso provavelmente não aconteceria. Olha aí, ó. Tá? Tilápia Znilo e Tilápia St. Peter. Ó, de fora a fora eles comendo a raçãozinha, ó. Vou mostrar os maiorezinhos aí para vocês. Eu alimento esses peixes aqui pelo menos umas seis vezes por dia, tá, pessoal? Seis vezes por dia eu faço alimentação desses peixinhos em todos os tanques, tá? Quanto mais você alimentar ele, melhor, tá? Quanto mais alimentar, que eu falo assim, mais vezes alimentando, mas de forma correta, tá? Não adianta você ir lá de uma vez e jogar um balde de ração, porque não vai resolver, tá? Então você fracione a sua alimentação várias vezes ao dia que você vai ter o melhor resultado, tá? Não jogue a ração de uma vez. Fracione ela em cinco, seis vezes por dia, conforme você puder. Vamos aqui dentro da estufa, vou mostrar uma coisa para vocês. Ó, aqui dentro da nossa estufa, lembra aquele peixinho que eu mostrei para vocês há uns dias atrás? Não dava nem para enxergar, pessoal. Olha também que elas já estão. Olha aí, ó. Olha as St. Peter's ali, ó. Olha como elas já estão grandes ao bater na ração. Joguei um pouquinho de ração, olha ali, ó. Olha também que já estão essas St. Peter's aqui. Praticamente no ponto de venda, tá? Então, cresce muito rápido, tá? Você fazendo o tratamento correto, elas crescem muito rápido, tá? Eu aqui não desligo ali meu oxigenador, tá? Uma bica para fazer troca de água e a ração perfeita. Dá nisso aí, tá? Os peixes crescem muito rápido. Olha lá, olha o tamanho. Nem enxergava, lembra que nem enxergava? Olha o tamanho que já está, ó. Linda, né? Tem bastante. Eu acho que aí, como eu perdi algumas, eu tive que fazer um tratamento aqui e eu perdi algumas. Eu acredito que eu devo ter aqui ainda em torno de umas 1.500 a 2.000 tilapinhas aí dentro. Entre St. Peter e Nilo, tá? Vocês enxergam mais a St. Peter ali. A Nilo está do lado lá, mas pela cor fica mais difícil de enxergar. Tá? Mas eu tenho mais ou menos isso aí, tá, pessoal? E o certo é o peixe fazer seu. Você jogar a ração, ó. Ele subir e bater na ração, tá? Ele tem que bater na ração bem. Se o peixe não estiver batendo bem na ração, confira aí direitinho os parâmetros da sua água, os níveis de parâmetros da sua água. Veja a oxigenação se está direitinho. Veja a temperatura da água, tá? Porque o peixe, ele tem que estar comendo bem, tá? Ele tem que estar comendo bem. Esse aqui é os peixinhos da nossa estufa, tá? Eu não encho o tanque, tá? Esse tanquinho aí para 3.000 litros, eu deixo a metade dele, tá? O tamanho dele aí, eu deixo ele pela metade, tá? É assim que eu gosto de trabalhar com esse tanque aqui. É assim que eu gosto de trabalhar com esse tanque aqui. Ó, se vocês tiverem, tá? A intenção de fazer o hormônio, fazer a alimentação dos peixes, desde que seja sem o hormônio, tá? Trate dessa forma que eu mostrei para vocês, tá? É uma forma segura, é uma forma que dá certo, tá? Não ofereça ração pouca às vezes a seu peixe, tá? Quanto menor, ele tem que comer mais vezes, tá, pessoal? É como se fosse um bebê, tá? O bebê mama várias vezes ao dia. O peixe pequeno é a mesma coisa, tá? Então você não adianta você dar comida uma vez por dia apenas, tá? Peixe pequeno, até ele passar de juvenil, você tem que alimentar ele várias vezes, tá? Tente alimentar seis vezes ao dia, fracionando essa quantidade de ração ao dia, tá? Jogou a ração, eles têm que comer. Se você jogou, eles não comeram, você tá jogando muito, tá? Jogou, acabou a ração rapidinha, você tá jogando pouco. Então você vai fazer o controle olho a olho. É o que eu sempre falo para vocês, tá? A melhor forma para você acertar a quantidade de ração para o seu peixe é olho a olho, tá? Jogou e você vai conseguir tirar o cálculo da quantidade, se tá muito ou se tá pouco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Tenham gostado da dica. Se eu esqueci alguma coisa, manda aí no comentário que eu tento esclarecer e tento responder. Muito obrigado a você que é inscrito no nosso canal. Eu agradeço de coração, que Deus abençoe a sua vida. Você que não é inscrito, se inscreve para dar uma porcinha para o canal. Que Deus também abençoe a sua vida. Valeu, até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.